Música Olá turma Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao conteúdo iniciado anteriormente. Para isso, abra o Excel. Vamos voltar aos operadores aritméticos. É interessante saber que alguns deles podem ser substituídos por funções. Uma função é um cálculo ou mais, pré-definidos, que utilizam valores específicos adicionados pelo usuário. As funções possuem uma sintaxe, que nada mais é do que uma estrutura. A estrutura na qual a função se apresenta. É importante saber a estrutura, pois os resultados variam de acordo com ela. Por exemplo, 10 dividido por 2 resulta em 5, mais 2 dividido por 10 resulta em 0,2. A sintaxe na prática é exatamente isso. A ordem que os valores devem estar para que o resultado obtido seja o correto. Não existe, por exemplo, uma função que substitua a operação de subtração no Excel. Vamos ver as funções que existem? Vejamos o caso da função potência. Essa função fornece o resultado de um número elevado a uma potência. A sintaxe dela é a seguinte. Potência, abre parênteses, número, ponto e vírgula, potência. Isso significa que para fazer 5 elevado a 2, 5 é o número e 2 é o exponente. Para o qual a base é elevada, ou seja, 2 é a potência. Por isso, potência, abre parênteses, 2, ponto e vírgula, 5, fecha parênteses. Vamos ver agora na nossa planilha? Aqui, na célula H4, eu digitei igual, potência, abre parênteses, 5, ponto e vírgula, 2, fecha parênteses. Agora, eu vou apertar o Enter. Observe que o resultado foi 25. Porém, se eu tivesse invertido a potência e o número, o resultado teria sido diferente. No caso do número estar em 2 e a potência estar em 5, o resultado é 32. E no caso do número ser 5 e da potência ser 2, o resultado é 25. Vamos adicionar um novo campo à nossa tabela. Primeiro, selecione de J14 a J19 e mescle. E com o botão direito, abra a lista suspensa, na qual você deve escolher a opção Formatar Célula. Nessa opção, você deve escolher Alinhamento. Você deve puxar o ponteiro para 90 graus. Feito isso, você deve vir em Alinhamento, bem aqui. E escolher a opção Alinhar no meio. Da coluna J em diante, nós iremos fazer as funções. Vamos começar, então, com a função Potência. Aqui, na célula K14. Eu já decorei a minha tabela para diferenciá-la da tabela Compras. Você também deve decorar a sua. Na célula K15, nós vamos escrever. Vamos fazer a opção. Igual, Potência. E, então, nós vamos selecionar, clicando sobre ele, o valor 5, que está na célula B15, e o valor 2, que está na célula C15. Fechar os parênteses e apertar Enter. Depois, nós vamos conferir para ver se o valor, ou seja, o resultado, está correto. Se o resultado não for igual, clique sobre a célula, observe a sua função com cuidado e tente consertar o erro. Vamos ver agora a função que multiplica todos os números dados como argumentos e retorna ao produto. O nome dessa função é Multi. A função Multi é muito útil quando você precisa multiplicar várias células ou intervalos juntos. Por exemplo, a fórmula Multi que vamos fazer agora. Multi seleciona o primeiro argumento, o segundo argumento, fecha parênteses e Enter. A síntese da função Multi é a seguinte. Igual, Multi, abre parênteses, argumento, ponto vírgula, argumento, ponto vírgula. Você pode colocar quantos argumentos mais você quiser, desde que eles estejam separados pelo ponto vírgula. E fechar o parênteses. Nesta fórmula, nós também podemos utilizar intervalos. Nós podemos multiplicar um intervalo com outro intervalo, uma célula com outra célula, ou um intervalo com uma célula. Aqui, na célula B21, apenas como exemplo, eu vou multiplicar o intervalo da célula B15 até a célula B19. Para isso, basta selecionar a primeira célula do intervalo e arrastar até a última célula do intervalo. E depois terminar com parênteses. Agora, na célula C22, eu vou fazer um exemplo diferente. Eu vou fazer a multiplicação do intervalo de B15 até B19 com o intervalo de C15 até C19. Ou seja, esses dois intervalos vão ser multiplicados um com o outro. Observe. Aqui está o primeiro intervalo. Agora, eu vou separar o meu intervalo, que será lido na minha sintase, como um argumento pelo ponto e vírgula. Então, temos aqui o primeiro argumento. Vamos colocar o segundo. E vamos fechar com parênteses. Então, fique atento. Nós temos um intervalo inteiro. E este intervalo conta como um argumento. E outro intervalo inteiro, que também conta como um argumento. Esses dois intervalos serão multiplicados um com o outro. Esses intervalos também poderiam ter sido multiplicados a uma célula. Basta clicar e adicionar enquanto argumento, separando por ponto e vírgula, e depois selecionar a sua célula. Os nossos intervalos estão circulados com cores diferentes. Inclusive, a nossa célula. A célula, assim como os intervalos, possuem as mesmas cores que os circulam. Isso ocorre para que haja a fácil distinção e visualização de onde as informações estão na sua tabela. A fácil identificação visual é um dos recursos mais importantes do Excel. Faça bom uso decorando a sua tabela, de forma a facilitar o usuário a identificar rótulos, resultados, informações adicionais e até mesmo cálculos. Ainda na função multi, os números ou intervalos adicionados, ou seja, os argumentos que você irá multiplicar, podem ser, no máximo, até 255 argumentos. Embora essa seja uma função muito poderosa, que é capaz de fazer muitas multiplicações ao mesmo tempo, até ela tem um limite, e esse limite é de 255 argumentos. Também não existe uma função de dividir no Excel. Porém, existe a função quociente. O resultado do quociente de 2 dividido por 5 é 2, e não, como seria esperado, 2,5. Afinal, essa função retorna apenas a parte inteira da divisão. A síntese dessa função é a seguinte. Ou seja, quociente, abre parênteses, dividendo, ponto e vírgula, divisor, fecha parênteses. Vamos adicionar essa função à nossa tabela ao lado de multiplicação. Com o meu quociente decorado para fazer parte da minha tabela, vamos dar continuidade utilizando os valores que estão lá nas colunas B e C. Para isso, vai ser necessário clicar bem aqui e puxar para frente, dessa forma. E depois você vai selecionar aqui embaixo qual parte da tabela você quer visualizar. Assim, você pode visualizar duas partes da sua tabela. No meu caso, eu vou visualizar os valores. Ao mesmo tempo que você faz coisas em outro ponto. Então, aqui em quociente, nós vamos fazer a nossa fórmula utilizando os valores das colunas B e C, nas células B15 e C15. Colocamos a fórmula e, assim como nas outras funções, nós selecionamos a célula. Primeiro valor, ponto e vírgula, segundo valor. Fecha parênteses, Enter. Pronto, como esperado, o valor foi 2. E não 2,5, que é o real resultado da divisão de 5 por 2. Para essa aula não ficar muito longa, vamos finalizar com algumas atividades de fixação. Pause o vídeo e anote as questões que deve fazer hoje. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho